Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheiro, que tudo na minha cara que hoje não tem mais volta Essa gelada eu vou beber em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheiro, que tudo na minha cara que hoje não tem mais volta Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o DJ Raí Talibã, lançando socorro como sempre Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês